Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. A Brastemp fez essa lavadora de roupas pensando nas suas necessidades. São 12 programas de lavagem e um deles foi criado especialmente para as pessoas alérgicas. Isso porque o seu processo de enxágue é diferenciado para tirar os restos de amaciante e sabão. E assim diminuir a irritação na pele. Sem falar do ciclo anti-bolinhas, que previne a formação daqueles fiapos que aparecem nas roupas e são chatinhas de sair, sabe? Além disso, esse ciclo evita o desgaste do tecido e deixa as peças com a aparência de novas por um tempão. Eu adorei! Ah, e não para por aí! Também dá para lavar as roupas de cama, banho, casacos e até jeans. Isso graças ao ciclo Edredon, que dá conta dos tecidos mais pesados e deixa tudo limpinho, sem estresse. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto, caso ele apresente o defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar? E aí, consegui te ajudar? E aí, consegui te ajudar?